Escafei ao céu Escafei ao céu Escafei ao céu Escafei ao céu Música Ajde, sva te krevi, čaša na pise Sa mladite danas, travi me Ajde, sva te krevi, čaša na pise Sa mladite danas, travi me Svirete mi svirači, svirete mi do zori I ja s ova stapejam, da se vesela I ja s ova stapejam, da se vesela Música 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 Čedo moje, čedo tvoje se zasakale Da se sreknji i veseli Čedo moje, čedo tvoje se zasakale Da se sreknji i veseli Svirete mi svirači, svirete mi do zori I ja s ova stapejam, da se vesela I ja s ova stapejam, da se vesela Música 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 Música